MÚSICA MÚSICA Sua voz, com teus hinos, sua voz Tantos possas, tanto ouses Em louvados não repouses Sempre excede o teu louvor Sempre excede o teu louvor De quarta-feira, disse ao povo Vocês me permitam contar uma piada De uma senhora que queria comungar E o padre disse, mas não precisa Senhor, mas é instrumento de vossa paz Que eu leve o amor Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver emo Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz 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 O milagre vai acontecer Quando o pão é partilhado Passa a ter gosto de amor Quando o foraco rolado Gera morte e traz a dor Quando o pouco que nós temos Se transforma em oblação O milagre da partilha Segue a mesa dos irmãos Dá-lhes nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Dá-lhes nós mesmos de comer Que o milagre vai acontecer Com a tanta garência O Senhor vem ensinar Que o amor é verdadeiro Quando a vida se doa Peregrinos caminham Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue Tomai o meu irmão Comigo e nascerá O pão da vida tem Quem até o fim Fiel permanecer Quem até o fim Fiel permanecer A mesa Vai carencia Logar Encontro de paz Há um povo Que quer a justiça Que sonha Com o mundo de paz Comigo e nascerá O pão da vida tem Quem até o fim Fiel permanecer Comigo e nascerá Comigo e nascerá O pão da vida tem Quem até o fim Fiel permanecer Quem até o fim Fiel permanecer Da mesa Da mesa Da encaristia Da encaristia Divina O pão da vida tem O pão da vida tem Quem até o fim Fiel permanecer A mesa Da mesa Da encaristia Da encaristia O pão da vida tem Quem até o fim Quem até o fim Fiel permanecer Fiel permanecer A mesa Da encaristia Da encaristia Da encaristia Biseria Não pode existir Pois como Que aqui se alimentar Que é pão Que é pão E a ponte O pão da vida tem O pão da vida tem O pão da vida tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí